O Beleza Morcegos e Morcegos da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos a mais um Rocket League, não, Dead Vision! E o episódio 30, parte final, episódio 2, parte 2 na verdade, eu tô aqui com o Alan, fala aí, rapaz! E aí, galera, e aí, montão, beleza? Beleza, e o cara tá atirando em mim aqui, fala aí, Yoshi! Yoshi, e aí, galera? Fala aí, Assassin! E aí, moço, vamos fazer vários gols nesse Rocket League? É, isso aí, fazer aéreo, é nóis! Então, galera, vamo lá, a gente tá aqui, não sei aonde, só sei que o negócio é só, só vem inimigo pipoco, vem inimigo pipoco, as missões da Ubisoft é de jeito, vambora! Vamo lá, galera, vamo lá então, mano! 3, 2, 1, 3, 2, 1, rebastecendo aqui, porque os caras ficam de zoeira! Cadê? Já tinha inimigos aqui, galera! Ah, eles estão lá embaixo, ó! Ó! Vocês tacam a granada, eu taco a torreta, vai! Foi, foi! Eu vou tacar na esquerda! Ó os Power Rangers, ó! Opa! Caramba! O cara não morreu, detalhe, né? Caraca, levou 3... Caraca, ele levou 3 grados e não morreu, né? A maletinha pra nós ainda é o nosso suporte. Ah, droga! Foi reflexo, falou maletinha, eu apertei também. Ah! Ah! Fizou o quê, né? É bom que assim a gente não morre. Ah, morre, né? Pode ficar até de pé aqui, ó. Véi, aquele Raptor ali, ele olha e leva um tiro, ele olha e leva um tiro. Cara, eu tô muito bom de sniper, véi. Ai, caraca, relaxa. Boa, 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 boa. Ai! Volta mais já! Anca! Isso! Anca! Isso! Ó, acabaram as mochilas, hein, time? É. Eu acho que sim. Só tem mais aquele, o amarelo? Parece que sim. Como? Pô, o cara já vira atirando em mim, né? Foi. Tem três aqui. Ai! Granada? Ah, não. Granada perseguidora, ele tem, ele tem. Ele tem, né? Ele hackeia também. Ih, torreta! Mas você faz o seguinte, quero ver tu hackear isso aqui. Ai, vai torrar noz aqui! Hackeia isso daqui, moço. Ai, meu Deus do céu! Nossa, essa é uma mochilinha. Nossa, essa é uma mochilinha, é isso? Caraca! É mesmo, né? Eu tinha habilidade. Ah, então o Alain é seu macho. Boa. Valeu, valeu. Ai, o que é isso? Que que é isso? Calma, eu tenho que ser, eu tenho que pensar aqui muito bem. Ele tava atirando em mim enquanto eu tava... Reanima, reanima! Vocês tão reanimando? Não. Consegui que tem que reanimar. Ah, tá. Calma. Sim. Vocês caíram, caíram mesmo, né? É. Vamos lá que demora um pouco. Aí, boa. Vai, vai, vai. Foi. Agora o outro... Deixa que eu reanimo o assassino. Se esconde aí. Será? Dá pra ver, vocês que sabem. Falta três segundos aqui, rápido. Ah, desapareceu. Ah, já. Já caiu. Já... Virou a purpurina. Explodiu, virou a purpurina. Fica de olho nessa granada dele aí. Ele hackeou a sua, ó. Tá subindo. Tá subindo. Vamos, hackear a duas então, Sapeca. Ah, não. Cara, ele tá subindo. Ah, cara. O assassino tá aí? Ele me derrubou, velho. Não, você tem que... Não, não joga a mochila, não. Cura logo, a gente vai rápido. Eu tô aqui, eu subi na hora certa. Calma. Nossa, os dois estão em lugar ruim, mano. Ah, eu tô conseguindo reviver o Alan daqui. É, ele é macho do assassino. É por isso que ele revisa primeiro. Pô, meu moço. É que ele tá com espaço mesmo, não é por isso não. Rap, 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 sete. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Ah, tá no segundo então, eu sei que se vira aí. Pois é, eu fui falando que é um lagar de cebola. Ainda tem uma torreta ali. Mano. É agora que eu tô aqui. Coloca a granadinha na torreta. Ô, gente, vamos jogar nós três a bomba agora, vai. As três ao mesmo. Nós três ao mesmo, tempo que ele vai raquear. Calma aí, calma aí. As três ferramando. Tem que arremessar bem em cima dele, cara. É porque ele vai raquear só uma. Vai. Três. Foi, foi, foi. Atacou? Foi. Também fui. Eu fui, eu joguei. Ai, eu também fui. Bora. Corri até o lado. Ai, ele tentou. Ele tentou, mas não conseguiu. Entrou. Bora, moço. Nossa, velho. Olha aquilo. Joga. Ah, me... Velho, ele mal levantou e levei um tiro, cara. Ô, ô, ó, tá. Aê. Que mentira. Boa. Quando vocês tiverem granada de novo, avisa aí que a gente joga junto. Que eu acho que foi uma boa estratégia. Ele tá carregando ainda. Ele tá mirando em mim. Atira aí, moço. Ó, a granada lá. Ô, granada. Não, não. Ainda tá recarregando. Ainda tá recarregando. Hackeia isso aí, Joe. Hackeia isso aí. Ai, meu Deus. Vai, mete bala, mete bala. Ó, tô com a granada pronto, hein. Eu também, eu também. Eu também. Foi. Ai, joguei errado. Ah, foi, foi. Foi, eu taquei, moço. Nossa, agora é o fim dele. Nossa, cara, eu tenho um dó desse cara. Ô, Monta, foi tu que tacou a torreta ou ele soltou uma aqui? Ó, tá. Deixa eu chegar junto com vocês. Tô meio isolado. Ó, ele vai soltar a bomba bem em mim, não vai? Cara... Não, não veio. Ó, faz o seguinte. No próximo fogo dele, eu vou jogar uma granada de explosão. Aí vai matar ele. Bota fogo nele aí, quem conseguir. Vixi. Tá certo. Faz o seguinte, Tom. Cadê a missão incendiária? A missão incendiária. Aê, boa. Ah, explode! Ai, meu Deus, tô preso. É, mano, matou. Aê. Aê. Não, 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 não. Tem que descer. Corre, bosta. Cadê eles? Meu Deus do céu, eu não sei. Inventário cheio. É lá atrás, é lá de onde ele tava. Boa, abre. Todo mundo desceu. Eu fiquei aqui em cima. Mais uma granadinha ali. Ah, você, tira aí com a granada, rapaz. Vou ficar aqui em cima. Eu tô de boa. Boa. Nossa, isso aí sim. Não acabou por aí não, velho. Tem mais. Bora. Boa, SP. Não acabou? Eu vou lá pegar os itens rapidão, mano. Eu não sei se acabou não, mas... Desci também. Nossa, um monte de item. Deixa eu pegar aqui também, velho. Deixa eu verificar aqui o que que tem, né, mano? Eu tenho que jogar alguma coisa fora aqui. Deixa eu ver. Inventário. Rifle de precisão. Ah, mas dá pro nível 25. Eu acho que eu peguei uma arma muito boa. Só acho. Mas vamos ver. É pro nível 25, todas as boas que eu peguei. Que porcaria. É, do que só. Acho que dá o selenho tudo errado pra gente. Na hora errada. Beleza, vamos ver. Pegar tudo. Nossa, só vou falar, hein. Minha arma vai subir de 2 mil de dano pra 6 mil. Vixe. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o problema também. Deixa eu ver minha arma. Eita. Mas level 26 da minha arma também que eu peguei. A minha é 25. Porcaria. Eu tô com 3 chifres de precisão. Só um é pro meu nível, tá ligado? Tá louco. Ah, vai. Bora. Vamos lá. Peraí, gente. Eu tô arrumando minha arma aqui. Já tô indo. Descendo a escada rolante. O balão tá lá paradão. O monta tá indo. Tá rushando. Tô rushando. Tô rushando. Prozeiro. Prozeiro. Ai, meu Deus. Nossa, eu achei que ele não ia dar nada. Como eu vi? Eu já caí. Mochila aqui na portinha. Morri. Não. Tem que reviver. Ah, na hora que eu uso a habilidade, mano. Gente, me revive aqui. Nossa, ela morreu também. Morri também. Ai, como que? Não tô conseguindo. Bugou. Bugou. Não consigo soltar a mochila. O que aconteceu, velho? Quem trouxe era aí? Mano, esse é o comentário mais comum quando você tá gravando o jogo da Ubisoft. É aquele silêncio e do nada você fala assim. Não deu. Bugou. 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 Ele ficou com a maletinha na mão e não soltava, velho. Eu não tô com aquele um Rambo pra cima da galera, mano. Eu não esperava que eu fosse morrer ali, tipo... Eu imagino esperar que eu fosse levar bala, mas morri assim também não. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, começaram a atirar isso mesmo? Bora. Não, foi só um teste. Tá, 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 tô, né? Eu tô. É. Senhor, avistamos um helicóptero sobre o prédio principal. Tem que ser o Blizz. Merda, perdemos ele. A gente perdeu o Blizz, mas os tenentes dele ainda devem estar na Assembleia Geral. Corra pra lá e ataque. Isso, isso. Ai. Assassin. Ai, porcaria. Por que vocês não pisaram? Eu não tava vendo a granada. Tava tudo vermelho pra mim, mano. Minha torreta tá fazendo churrasco ali, velho. Boa. Ai, ela escudiu alguma coisinha. Agora eu vi a granada, é. Dane-se. Aê, só mais um. Ah, safado. Desceu um headshot. Eita, porra. Bateu alguma coisinha aqui. Desculpa, pai e mãe. Ah, desculpa, moço. Vamo lá. Vamos pra onde a gente tá aqui? Lá pra cima. É, vai descer uma bomba do Mario agora e... Vai vendo. Ih, rapaz. Neutralismo. Já tô indo. Ih, rapaz. Olha isso. Volta morrendo em 3, 2. No 3, ó. 1, 2, morreu. Ah, eu joguei a granada. Eu vou jogar mais uma já, ó. Vamos. Nossa, olha o tanque escondido. Olha aquele lá, velho. Olha. É dozeiro. Cuidado, hein. Cuidado. Não deixei subir. Aê, morreu. Tem um médico. Tem dois médicos. Nossa, eu caí. Sério, velho. Esse jogo tá desequilibrado. Cadê os engenheiros? Cadê os snipers? É só médico. Só tem médico. Na real, a gente enfrentou um engenheiro hoje, tá ligado? Agora há pouco. É o cara que tava hackeando. Põe a cabeça. Põe a cabeça. Toma. Ah, tá aqui muito longe a granada. Ah, droga. Nossa, tem dois médicos ainda? Tá. Então. Caraca, eu tô causando 24 mil e o cara não morre, velho. Olha isso. Ah, tem um atrás de mim. Cadê? Aonde? Aqui? Aqui, aqui. Ai, meu Deus do céu. Não tinha visto esse cara subir, velho. Aê, valeu. Aí, eu vou tentar colocar uma maleta pra... Ó, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. A gente subindo. A granadinha tá seguindo ele, moço. Isso. Ai, caramba. Isso. Agora só os médicos, né? Um vai ficar curando o outro. Agora só os médicos. Né? Será? É exatamente isso que eles tão fazendo, mano. O outro tá caído, ó. Não tem um caído, batilha nele. Pô. Eu. Agora não tem mais esse troca-troca, não, hein? Sem troca-troca, moço. O Assaf fica chateado se tiver troca-troca. Ai, eu fico. Que beleza. Ai, que porcaria. Bom, pessoal, eu vou ter que trocar uma... Ai, eu achei que o Assaf foi voar o Ale. Pô, galera, vou ficar por aqui, vou ter que finalizar o vídeo. Por que que eu falo essas coisas só pra estragar a minha imagem, né? Eu não entendo isso. Ela já tá estragada, então por isso, né? Ela já é estragada. Bicho. Eu vou correr lá, não quero mais ajudar vocês, não. Olha o Rage Kit. É, cara, se não for lá realmente alguém pra meter a... É uma massa. Meter a fala aí. Eu caí. Mas acabou o escudo dele. Calma, pessoal. Ajudou o Assaf. Aí. Ajudou, moço. Mata ele. Troca a porcaria da arma. Tá atirando em mim. Aí. Que fogado. Você caiu de novo? Ele não tava trocando de arma. Aí. É, dá pra levantar com a maletinha? Tô voltando, tô voltando na maletinha. Vamos lá. Opa, um miserável subindo. Eu sou aí, moço. Ah, é você? Oi, melaca. Ah, cara. Tava meio perdido. Não sei se você viu, mas... De qualquer forma, agora ele vai morrer. Agora eu ganhei com esse cara, velho. Na moral. Vou colocar munição explosiva, velho. Eu não sei disso. Voltei, moço. Cadê ele? Ah, tá. Já chegou. Já atrás da câmera ali, ó. Vou botar porra em tudo nesse cara. Eu vou rushar de novo. Nunca nem sabia. Sai, monta. Ah, todo mundo não rushar. Double rush. Double rush. Double rush. Matei. Eita, voltou. Ai, meu Deus. Volta pra cima. Volta. Volta. Quem tiver mochila. Meu Deus. Quem tiver mochila. Ah, não, não. Bugam esses cobers. Meu Deus. Ala mochila. Não tem mochila. Bora. Não, tá carregando. Ó o cara subindo. Ó o dozeiro subindo. Ó o dozeiro subindo. Olha o bicho vindo, moço. Ó a mochila. Mochila, mochila. Ah, foi as duas, irmão. Não dá nada. Ai, foi eletrocutado. Ai, caramba. Calma. Chega na mochila. Ah. Ai, ai. Ainda bem que foi as duas, hein. Cadê os caras? Cara, vou morrer. Cadê ela? Por que ela não me curou? A mochila não me curou. Ai, ó o dozeiro aqui. Ó o dozeiro. Ai, me matou. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Sai da frente, mochila. Ai, meu Deus. Tem ônibus? Todo mundo caiu. Tá junto da gente aqui, moço? Ah, acabou. Morremos. Nossa, eu não consigo me reanimar, velho. Volta, Sasso. Volta, volta. Cara, que loucura. Cadê vocês? Alon, fica aqui. Sasso, fica do seu lado. Eu não sei por que. Eu não tô conseguindo me levantar. Sobrevivam, galera. Eu vou voltar daqui 10 segundos. Nossa, eu caí. Ah, não. Reanima, reanima. Nossa. Ele morreu, velho. Você voltou? Voltou? Morreu também? Eu morri. Ah, você vai voltar aqui, né, Diário? Pô. É, porcaria. Tá, mas isso é aquele negócio, né? A gente vai ter que enfrentar de novo aquele bichão? Eu espero que não. Ah, não. A gente vai todo feliz achando que acabou, saca. Ai, é. Tem algum jeito de eu chegar ali em cima, velho? Que saco. Bora, moço. Mata os dozeiros antes, cara. É. Ele tá correndo pra cá, ele tá correndo pra cá. Pega, pega. Cara, vamos matar os vermelhinhos agora, vai. Aí só fica os roxos. Tem um na direitona. Ah, mano. Calma que eu tô voltando aqui. Não, não tô, não. Ah, mostra a cabeça aí. Ponta, me revive aqui. Ai, ai. Pula, pula, pula. Ó a granada, ó a granada. Pode montar lá, pode montar. Cara, tem um cara level 28 aí que não tá morrendo de jeito nenhum. É. Não tá mesmo. Porque tem duas mochilas lá. É agora, é agora, é agora. Ixi. Boa. Tá, bora. Ó, tem um médico vermelho e dois roxos, eu acho. Tem um vermelho? São dois roxos. Alô, os dois são roxos. Ai, tem um dozeiro subiu. Nossa, ele tá aqui já. É dozeiro não, ele não é dozeiro. Aê, boa. O pulmão tá me empurrando. Eu tava aí, pô. Boa. Cara, tinha que ter RPG, saca? Ah, eu achei a mochilinha deles. Olha lá fora, olha lá, na portinha. E ela vai explodir. Se o cara não entrar na minha frente, filho da puta. Ai, tá aí. Mochilinha aqui, alguém? Não. Tem mochilinha aí, já. Por que eu não tô me curando? Ah, tô sim. Legal. Eu que te peraí, na real. Oi, granadinha. Granadinha, então. Outra. Sem munição, que beleza. Caramba, eu tava bom na sniper, agora eu tô errando tudo. Oxe, já era uma das mochilas, já era. Vamos lá. É, os dois tão meio fracos lá, já. Acabaram de mochilas. É, também não é... Puxar na sniper, né? É. Vamos ruxar de longe. Puxar na sniper. Eu vou aproveitar pra pegar a munição agora, que depois que eles morrerem o bicho vai pegar, né? Eu acho. Um já foi, mano. Só falta um. Ah, ele soltou a mochila de novo. Não é possível. Quebra ela, atira ela aí. Eu não vou ruxar, velho. Minha vez de ruxar. Ih, rapaz, não me deu boa, não. É. Boa. Ai, droga, também não foi boa pra mim. Que isso, gente? O que vocês fizeram? Joga a mochilinha. Burrice. Ele pulou automático. É. O meu também... Deixa eu chegar aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Ai, concentra, monta. Vou subindo. Monta, fica vivo. É, tô vendo isso. Ô, você pira que o cara é ninja, mano. O cara atirou em mim de costa pra mim. Olha lá, velho. Ih, rapaz. E agora? Passa. O Alan ainda tá aqui ou não? Você tem habilidade aí, Passa? Não, todo mundo... Tá todo mundo caído, mano. Eu falei que eu tava caído. Mano, qual é? O cara não tem nem sniper, velho. O cara atira de costa, velho. Alan, calma aí. Segura. Não desiste. Faltava um segundo pra mim. Cara, mas é muito assim, ó. Tipo... Cara, imagina a cena. Você tá mirando um cara que tá correndo de costa pra você. Ele está mirando em você, no meu amigo, na verdade, saca? Tipo, no meu brother. E do nada vem uma bala dele em mim. Tipo, da nuca, assim. O cara é meta-humano, saca? É ridículo. Pode falar que é ridículo. É ridículo. Ó, mas tu tá com pulso aí ou não? Não tô, não tô. Tá certo. Vou estourar minha torreta. Ah, sai daí, seu fracotão. Ó, o maluco querendo subir ali. Não vai subir ninguém. Tem um de cada lado tentando subir, hein. Tô mirando um da esquerda. Cara, eu tô levando bala na direita aqui e a roda. Deixa eu ver. Carregando aqui. Uai, o cara entrou numa janela ali, mano. Ah, eu larguei muito fraco. Não tem mira não, galera. De onde? Ó, o maluco aqui querendo subir. Vai subir não. Tô de olho, tô de olho. Boa. Tô sem mochila. Eu tô com mochila. Mochila e habilidade. Isso é o bichão mesmo, hein? Isso é o bichão mesmo, cara. Não, velho. Ô, esse sniper não dura nada de bala. Até recarregar, os caras recuperaram a vida. Só tem uns médicos? Não, tem um vermelho. Ah, não. Tem mais um ali, não. Ah, é. Não, tem um. Outra mochila. Boa. Ah, não. Tem um mesmo lá embaixo. Morreu. Agora você tem um. Mas ele vai ficar securando. Só headshot. O cara não perde em vida, velho. Não perde, pois é. Eu vou destruir a mochila, mano. Ô, braço, Bionic. Não posso falar nada, né? O meu também. Ah, dá moral mesmo que não explodiu? Ó, foca ali no... Nossa, os dois estão consertando ao mesmo tempo a mochila, mano. Então toma. Vamos consertar, é? Ó, aí. Continua consertando, moço. Ihu. Aí, Gil. Sim. Tô tirando a outra também. Tô tirando a outra. Ah, sem munição, velho. Qual é? Atira nos caras aí que eu tô tirando a outra, moço. Beleza, tem um médico quase morrendo. Acabou a mochila. Aí. Acabou a mochila pra nós também, né? É, pois é. Não, eu tenho aqui, mas eu vou guardar pra próxima. Tá, tá, guarda aí. Vai lá, vai lá. Farte o trabalho. Nossa, velho. Vamos lá. Morreu a mochila, ó. Tá sem mochila, moço. Tem um ali que foi, 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 foi. Não morreu ainda. É um tiquinho, um tiquinho. Eu tenho uma granada, ela vai matar ele, eu acho. Não precisa. Não morreu, porra. Aê, morreu. Olha só, só falta um vermelho. Vou esconder aqui. Vou guardar a arma aqui que eu tô sem vida. Eu também vou esperar, eu vou até voltar lá pra reab... Será que eu posso voltar? Acho que posso. Pode, pode, pode reabastecer. Se vocês quiserem vir também, antes de matar esse vermelho. Correu. Ih, rapaz, volta, velho. Ai, ai, ai. Agora que eu te pegue. Pera aí. Ó, tenta, tenta reviver com a minha bolsa. Nossa, onde que eu coloquei a bolsa? Segura o x, mano. Por quê? Tu tá com a bolsa do Alan. Cheguei, cheguei, cheguei. Fica aí, fica perto de mim. Aê. Tem uns caras muito perto aqui, velho. Ah, tem 2-0, volta. Tem 2-0, ai, meu Deus. Volta, 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 cara. Tô aqui, Tidinho. Ah, eu caí. Volta, 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 volta. Eu vou morrer. Eu tô aqui, granada dele. Corre, Alan. Alan, volta, volta tudo. Corre, corre, Alan. Volta, Sasfei. Boa, Alan. Aê. Ah, boa, cara. Valeu. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Cara, eu gastei tudo que eu tiro. Ah, o cara vindo. Ah, é 2-0. Pega fogo. Isso. Tá pegando fogo, bicho. Caramba, aquela torreta ali foi boa também. Caraca, mano. Ó, acho que agora... Vamos devagarzinho. O Alan corre. Ai, nossa. Vai. Volta, volta, volta. Vai, Alan. Que isso, velho. Minha torreta acabou, velho. Tô sem granada ainda. Ó, tem um vindo, tem um vindo. Calma aí, amigão. O negócio de chamar de um em um, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Bora. Cara, tem um sniper amarelo ali em cima. Tem um aqui. Não é só um não. Ô, Monta, são dois. Não é só um não. São dois snipers amarelos. Tem lá. Só tô vendo... Ai. Só tô vendo um. Minha bombinha foi lá pra baixo. Vamos ver pra onde que ela vai. Tá, alguém... Se alguém tiver mochila, joga aí. Tem um vermelhinho. Ah, não. Eu tô com mochila. Tem médico lá embaixo e tem sniper. Ah, o sniper que tá me surtando. Entendi tudo agora. Não faz sentido agora. Ai, maldito, esses snipers. Nossa, senhor. Ah, é? Tem duas mesmo, cara? Putz. São duas. Uma tá abaixada. É. Ó, o médico ali tá quase morrendo ali. Cuidado dele aí. Quer dizer... A gente tá aqui na sniper aqui. Beleza. Não fica muito tempo de pé, não. Ai, meleca. Por que que eu errei? Bota um pouco. Vai, médico. Vai, médico. Headshot. Acabou a mochila, hein? Quando precisar, me fala que eu coloco. Ó, o médico tá quase morrendo. Ah, não, velho. Mochila de novo não, médico. Ó, é a sua, rapaz. Toma, então. Agora você vai morrer. Agora você vai ver. Alguma coisa na gente aqui. Não. Você acha que tá na hora do recreio pra usar lancheirinha, moço? O médico foi. Se eu me avançar e jogar a grana lá nelas, ó. Vocês me ajudam? Eu tô atingindo aquelas, mano. Vai sozinho. Se morrer a gente tá... Pelo menos. Ó, desvejo uma bala, mano. Exatamente isso. Matrix. Cara, eu acho que dá, hein? Eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Hum. Ô, monta. Ó, eu tô acertando de um tiro em um tiro. Joga aí, depois tenta uma coisa. Essa porta aí na tua frente tem uma escada. Será que tu chega nelas? De frente? Cuidado que ela jogou alguma coisa aí embaixo. Ela joga as minas, tipo mina, de aproximação. É. Ó, tem um que tá quase morrendo. Usa habilidade aí, gente. Eu não tenho habilidade. Ah, rever. Demorou demais. Rever? Era só você ter apertado quando eu pedi assassinato. Era só você ter apertado. Mas eu apertei exatamente na hora que tu pediu. Não sei não, cara. Porque o verdinho apareceu, tipo, alguns segundos depois que eu morri. Obrigado, time. Obrigado. Tô voltando. Vai, 10 segundos eu desço lá de novo. E eu vou pela aquela escadinha mesmo. Eita, assassins. Eita. Assassin, você desceu? Não, né? Não. Tá bom. Eu fiquei cerro. Não seja louco. Ó, tô voltando. Ah, essa luzinha verde cega a gente tá, Alan. Ah, sim. Não fica de frente pra ela, não. Tá. Voltei. Ah, moleque. Agora... Ó, vou descer no gás, hein? Nossa. Cego, surdo, mudo. Né, moço? Descer, 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 descer. Boa. Ó, não. Não vale a pena agora. Ela tá mirando no monta. Tira, tira, tira. Tô atirando, tô atirando. Morreu, morreu. Uma. Uma. As duas. Desculpem por romper, Capitão. A gente... Essa sala contém todos os dados que o LMB tem sobre Manhattan. Ache um terminal e baixe tudo. Não sabemos com o que estamos ligando. A Lau tem razão. Melhor fazer isso. Ah, eu já tô baixando. Baixa comigo. Vixe. Ah, não. Lá em cima agora, né? Vão lá pra cima, vão lá pra cima. Sai. Ah, não. Eles vêm daqui onde a gente tá. Vem pra cima, ô. Sai, sai. Sai, sai. Ai, eu buguei, mano. Filho da mãe. Eu tô engateando até aí, mano. Não vem, não. Se eu morrer, dá uns 20 segundinhos aí. Ai, eu ju... Ah, eu buguei de novo com essa mochila. O Monta também caiu, mano. Ah, então foi o Alan que caiu. Fui eu, filho. Eu buguei com essa mochila na mão, ó. Ai, Deus. Eu tô chegando na escada, Monta. Tô chegando na escada. Dá uma corretinha aqui, que falta pouco. Ah, eu morri. Não, sai daí, sai daí, sai daí. Eu também morri. Usa a habilidade, Monta. Usa a habilidade. Ai, meu Deus. Tem um dozeiro bem aí, mano. Na tua esquerda. 15 segundos. Nossa, tá todo mundo indo aí. Ah, que mentira. Eu joguei a porcaria da granada. Ela não fez efeito neles, velho. Bom, pelo menos a gente vai voltar lá de baixo agora. É, agora já não se... Vai voltar de agora mesmo. Cara, vamos subir, vamos subir. É lá. Pronto, sobe. Ah, já tamo aqui em cima. Ah, já tamo aqui em cima aí, sim. Ah, facilita, né? Foi. E já começa a atirar, ó. Principalmente nos dozeiros. Eita, porra. Vamos lá, dozeiro. Vou ficar junto com vocês, porque, né? Fit médico. Que ser, né? Tem mochilinha aí, gente? Ó, doze chega aqui. Ah! Não fala mochilinha. Cara, eles tão subindo, eles tão subindo, eles tão subindo. Tão subindo. Tão vindo aqui. Tão subindo? Tão. É, onde que é a escada? A escada não é aqui, não. Isso, velho. Agora eu fui Rambo. Meu Deus, velho. É muito... Ô, 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 o que que rolou? Muito inimigo. Alguma coisa me derrubou. Tô revivendo, Monta. Valeu. Puxa! Ah, eles tão atrás da gente, meu. Ah, é atrás aí. Tem um dozeiro atrás. Ah, não consegui, velho. Eu tô caído, Monta. Tem um dozeiro aí atrás. É, cuidado, velho. Tem um cara atrás de você, Monta. É, na real tá na frente agora. Na frente, é. Boa. Ah, tem outro? Nossa. Cadê? Não sei. Foi lá de baixo, esse. Corre aqui onde eu tô, Monta. Vem aqui, vem aqui, Alain. Caraca. Eu também, eu também tô todo caído aqui. Ah, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Caramba, velho. O que aconteceu, mano? Eu tava protegido. O dozeiro subiu pela escada. Eu tava tentando ir na escada, só que eu não sabia onde era. Aí, boa. Pronto, voltamos. Tá, como é que tá aí? Tem quantos? Tem um, dois... Tu caiu também, Monta? Não, tem dois vermelhos e um amarelo, né, gente? Tem um vermelho e um amarelo agora. É só aquele amarelo ali agora? Tem um vermelho na tua esquerda aí. Cara, eles estão jogando o negócio que... Perseguem. Chega aqui, Monta. Subindo. Nossa, que isso? Vamos lá, eu tô com a mochila, hein? O Alan já soltou, tá certo. Nossa, cura muito rápido essa mochila. Vai. Eu tô tentando matar o vermelhinho, daí a gente foca, né? Eu tô jogando no vermelho também. Boa, boa, boa. Bora. Sim. Aê. Correu. Aê. Só tem o amarelo? Só tem o dono esmólico agora. Tem mais, tem mais. Não, tá vindo mais. Ah, tá bom demais pra ser verdade. Não, time. Não faz isso comigo. Não, não, coloquei a torreta do cara errado. Olha aquilo, velho. Olha quantos que tão vindo. Ah, tem um que tá querendo ruxar, hein? Tá querendo ruxar. A torreta pegou ele. Beleza. Lado direito, a gente ruxando lado direito. Tem dozeiro subindo. Tem dozeiro subindo. Uai. Eu caí de onde? Ah, mano, eu tava no cover. Tô chegando aí e tem dozeiro subindo a escada, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô olhando as escadas. Ali? Esse lado aí? Ai, tem, tem. Tá aqui. Ai, nossa senhora. Ai, caí, velho. Eu já morri. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Eu tô revivendo. É um tiro, velho. Toma aí, conta do cover. Tá. Tem mais um. Ai, tem vindo. Granada, granada. Porcaria, pula. Meu Deus. Ai, tem outra aqui? Tu caiu, ou não? Se tiver vidro. Não, cai não. Ah, é a minha. Nossa, que susto. É a sua. Eu tô correndo a minha, tá ligado? Boa, valeu, assassino. Vamos lá, moço. Caraca, vamos ficar aqui no cover. Nossa, velho. Isso aqui não cobre a minha cabeça. É por isso que eu tô levando tiro. Não tá subindo ninguém, né? Por enquanto. Não. Não vai subir. E nem vai, mano. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Nossa. Meu Deus, é um tiro. Tem sniper. Aí não cobre a tua cabeça, então cuidado. É, percebi. Pô, vocês dois estão usando a maleta ao mesmo tempo. Ah. Tá, eu não entendi o que eu não... Ah, ali... Essas snipers se levantam ao mesmo tempo, mano. Alguém me levanta? Ah, não. Eu consigo. Não, não consigo, não. Vamos lá. Aquele cover não funciona muito bem, não é? Não, não. Não funciona nem um pouco bem. Cara, dá um cover na planta. Aí dá. É. Mas os dois estão usando a planta. Eu acho que eu vou ficar só olhando. Esse jogo é jogado por dois. Né? Tá, eu tô só mirando aqui do quartinho. Cara, eu tive que as duas snipes estão juntas ali. Ai, caramba. Pior que tem mais quartos pro lado. Será que não tem como... Cara, quem tiver maleta, joga pra mim depois aqui. A mina acabou de ter... Jogaram a mina. Perseguidor aí, o dominó. E aí, rapaz, cuidado, hein? Mano, vamos trocar as nossas munições aqui. Vamos colocar incendiário. Mata eles mais rápido. Cara. Eu acho que tá vindo uma mina pra pegar a gente, velho. Cuidado. Uhum. Tá pegando fogo, eu tô à direita. Boa, eu tô atindo nela. Nossa, o recarregamento da sniper é muito demorado aqui. Ah, velho. Não é possível que o cover não funcione direito. Isso é ridículo. Tá indo. Mais um, mais um, Assassin. Boa. Morreu. Falta uma sniper. Tá. Ai, meu Deus. Não, não me derruba. Vamos lá, vamos lá. Dá uma mão aí. Aí, valeu. Nossa, vai, me deixou surdo e cego aqui. Virei demolidor. Ó, o laserzinho verde, tem que tomar cuidado com ele. Ai, meu Deus. Alguém, chama a mochila aqui em mim, por favor. Joguei. Valeu. Opa, cancelei. Eu vou falar o nome da vez, vai ficar melhor agora. Fica mais fácil. É porque eu não sei quem que tá. E vocês têm que falar, não, eu tô. Não, eu não tô. Comuniquem. Ai, eu levei tiro da onde? Ah, tá, o dominó. É bom, tá só tu que tem visão do sniper. Só desse lado daí. Tá, então o dominó tá atirando em mim também. Vocês têm que atirar nele aí. Eu tô mirando no dominó. Tô pensando, será que não tem alguma... Opa, peraí. Ai, mostra a cara. Ah, porcaria, ele demora. Ai, eu errei. Ah, que raiva. Nossa, um headshot. Vamos lá, mano. Eu vou levar a granada até eles, mano. Ah, eu fiz isso também. Que isso. Eu cheguei lá na frente e ela foi sozinha. Pronto. Vai, corre. Ai, meleque. Lá no fundo, o sniper lá. Ah, mais dois tiros. Ah, vai morrer, vai morrer. Ah, 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 vai morrer. Flag, né? Essa pele. Ó, quem tiver bomba, joga no dominó lá pra ele hackear só uma. Eu não tenho. Ele não pega fogo. Vamos lá, moço. Ele vai ficar paralisado. Tem ele agora, né? Ó, eu já tenho minha granada. Tem mais alguém? Tem? Não, eu não. Nossa. Fica paralisado aí. Eu joguei, eu peguei. Ele vai ficar paralisado. Ele vai, por favor. Vai, fica, fica, fica. Não hackeia. Isso. Bora. Não ficou. É, não fez muita coisa. Ele é resistente. Vou puxar minha maletinha aqui. Opa, atirando PM, correu. Eu acho que ele vai atirar a maletinha. Cara, ó, se eu morrer o game me reanima, tá? Beleza. Vou fazer uma loucura muito louca agora. Eu tô com a habilidade de qualquer coisa. Tá. A gente tá com a habilidade do... Que pode puxar um pouquinho, mas só um pouquinho. Ah, é, usa isso. Usa isso. Já usei, já usei. Já usou? Abilidade, habilidade, habilidade. Acho que agora acabou de acabar. Habilidade. Bora. Ai, caramba. Oh, eu tô sem maleta, viu? Eu tô avisando já. Eu já tô com a maleta, já. Vai, atira nele, gente. Atira nele. Vai pegar fogo. Não tá jogando nada. Vai pegar fogo. Agora, é a hora. Bora. Vai, vai, vai. Tá pegando fogo, bicho. Vai explodir também, rapaz. Ele é resistente a tudo. Ah, tá acabando a blindagem dele. Munição incendiária. Vou jogar mais uma bombinha. Ele não vai hackear. Ele não vai hackear. Tá subindo a escada. Não, não, hackeia. Não, ele tá levando tiro. Vamos lá. Aê. Boa. Parece que ele agora já tá sentindo. É porque acabou a polete dele. Ah, tá. Ah, agora já era. Ai, quase morri. Ah, já era, moço. Deixa eu matar ele. Eu quero matar ele. Obrigado. Ah, tem muitos dados interessantes. Parece que o LMB vigia todo o mundo. Nossa. Que dados interessantes. Mas o Rhodes já vai analisar. Tava todo mundo atirando no cara ao mesmo tempo. As tropas restantes do LMB estão caindo. Está tudo acabado. Então, se encontre com o nosso pessoal no pátio. De lá a gente desceu. Nossa, você tá com pressa. Meu Deus, cara. Eu fui pegar os itens. Sei lá se vai vir mais gente. É, eu também. Tem um item roxo aqui pra mim. É azul, moço. Ah, é o roxo. É o rozinho. Rosinho, roxo. Não existe roxo. Existe rosinho. É. É. E aí? Fale com o comandante. Lá fora. Esses reforços que não chegam, né, mano? A gente quer o reforço da galera. Exatamente. Cadê vocês? Opa, deixa eu pegar um pouco de munição aqui, né? Vamos ver se vai rolar uma comunicação. E aí? É aqui mesmo, volta. Ah, helicóptero. Meu Deus. Tem que falar com o cara, velho. Cadê o comandante? Lá embaixo? Vá até o pátio. Aqui. Tem que descer? Aham. Aquela escada? Qual escada? Aqui mesmo, moço. Abriu? Abriu. Ah, eu pulei lá embaixo. Meu Deus do céu. Ai, o Alonso já saiu correndo. Eu caí sem querer, velho. Olha se enriquei na cima. Ah, não. Acabou. Não precisa, não precisa, velho. Nossa, velho. Olha se enriquei. Olha o bicho que tá ali na frente, mano. Ah, fácil. Que bicho, velho. Eu já matei muitos. Helicóptero? Já matei muitos assim, né, mano? O helicóptero destruiu os controles das torrentes. Como é que chama? Metal Gear. Mas se acessar cada uma, vai conseguir realiná-las manualmente. Me senti até confiante depois dessa, hein? Então. Tá, agora a gente tem que ir nas torretas, mano. Derruba aquele desgraçado arrogante do céu. Cadê as torretas? Exatamente, cadê as torretas? Temos ali. Fim, é sério que isso aqui é efetivo? Ele falou que a gente pode trazer as torretas de volta, mano. Eu tô correndo, mano. Aonde? O que que você... Ah, ele tá mirando em mim. Não, ele tá atirando em mim. Boa. Lockover. Ó, eu tô ligando uma torreta. Liguei. Isso. Boa. Eu vou ligar a outra. Vamos lá. Eu tô dando tiro nele. Não sei se resolve alguma coisa. Tá ligando outra torreta aí? Ai! Vou tentar reviver você. Não, velho. O bicho me deu uma RPGzada. Nossa. Pior que tá numa área meio perigosa aqui. Ele destruiu a torreta. Valeu, olha lá. Vem, 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 vem. Que perigo. Que perigo. Caramba. Tem que viver, o Alan? Foi, 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 foi. Corre, 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 corre. Corre, velho. Sai daí, sai daí. Ai, eu caí. Ai, ai. Esse helicóptero é muito alto. Eu te curei, o assassinato não viveu, não? Não, não voltei. Eu usei habilidade, velho. Eu ainda tava vivo. Bugou. Ué, você tava... Eu tava... Ah? Eu ainda tava vivo. Ai, meu Deus. Você agora... Você tinha cagado. Ah, então por que que você falou antes da hora, o safado? Eu tava vivendo RPG. Vai lá, é... Eu não vou voltar, mano. Só se vocês vierem me rever. Isso aqui é o perigo. Montan tá vindo, Montan tá vindo. Muito obrigado, Montan. Ai, caramba. Eu vou morrer. Ai, não, não, não. Oi, selicóptero e... Fica aí, Alan. Cuidado aí. Fica aí, fica aí. Tá dando a volta em mim, velho. Ih, não tem nem que pegar cover aqui. Assas, sai correndo, Assas. Que isso, porra? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu tô correndo também, velho. Cara, eu caí aqui, ó. Tá, caiu? Caiu. Tá. Tá, calma aí. Tem que ser... Vai. Revive aí, moço. Boa, valeu. Tem que ser mais na calma. Eu acho que o que dá mais dano nem nessas torretas mesmo. Tem que ir na outra torreta, é. Ai. Deixa ele atacando monta. Nossa, que falha. Ai, bora, bora, bora. Cadê as outras... Ah, tô pegando fogo. Ah, pra cá, tá. Cadê as outras torretas, moço? Nossa. Quase que eu fui. Mano, é sério? Cadê as outras torretas, cara? Cara, não sei. Eu não sei. Ai, correu. Eu tô dando volta aqui, procurando, mano. Caraca. Eu acho que eu achei uma. Ah, achei uma. Tá. Vamos lá. Achou? Liga, por favor. Assas? Distrair aí, moço. Fala aí. Jó, quando você chegar na torreta. Ah, não. Ala. Eita. Morreu. Ala, joga uma maleta aqui. Ala, eu fico aqui. É, você fica, eu volto. Beleza? Tá. Vou lá na sassa. Ó, a torreta tá bem aqui na minha frente, mano. Nossa, ele tá atirando no meu corpo. Atira nele, ô. Fica sem atirar, não. Tô atirando? Ó, Ala. Eu tô atirando. Ai, ai. Ele tá em cima de mim, me metralhando. Ah, danado. Enquanto ele ficar te metralhando, eu vou te metralhar ele por aqui, não. Cara, a torreta tá bem em cima de mim. Não consegue dar a volta, não? Mas ele tá atirando aí, velho. É, pois é. Caraca. Tinha que chamar a atenção dele, velho. Pra ele ir pra cima de mim. Eu vou tentar vir aqui pra cima, pra ver se ele vem. Eu vou assistir a câmera de vocês, que vai ficar mais bonito do que eu levando tiro na bunda. Olha pra cá, safado. Ah, ele tá bugado, cara. É só atirar. É. Mas ele tá perdendo, viu? Tá. Ah, aparece os números aqui, mas... Ele tem muita vida, né? Ola, faz o seguinte. Vai pela direitinha aí, por essa ponte mesmo. Ah. Aí na frente tem uma torreta, depois desse... No próximo lugar, tá ligado? Tem que descer? Tem, tem. Desce por aí, ela não vai te ver, eu acho. Cara, ele bugou muito no Assassin, velho. Tá com muita raiva do Assassin. Cuidado aí, meu irmão, tô mal. Vou tentar... Não, pela frente do helicóptero não vai por trás, moço. Aí mesmo. Deve ter alguma escada aí. Boa, tem escada aí. Chega lá e liga, mano, a torreta. Corre. Tem cuidado pra ele não atirar em tu. Aí. Ah, liguei. Miserável. Ele vai mirar em tu, agora corre. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, moço. Eu tô indo pra Assassin. Vai lá, vai lá. Eu tô vivo, ó. Fiquei vivo. Ah, já destruiu, velho. Eu destruí a torreta, mas tudo bem. Não tem outra torreta, não? Onde que tá outra, mano? Tem que ter, né? Tem que ter. Onde que tá o helicóptero, na real? Eu tô vendo. Ah, tá mirando lá em cima. Que isso? Cara, o caminhão tá salvando a gente, velho. Atenção. Tem inimigos a pé se aproximando. Ah, inimigos a pé, velho. Cuidado aí embaixo. Fala sério? Tava fácil de ir. Ah, carinha. Tá vindo na minha direção aqui. O helicóptero tá atrás de mim ainda. Sai, moço. Olha isso, velho. Caraca, mano. Consegui ligar mais uma torreta. Boa, torreta. Aí, boa. Eu tô aqui vendo as outras, mano. Ó, fica ligado. Eu acho que é só dando a volta aqui. Fica ligado dos inimigos aí. Tá, eu acho que tem mais uma torreta aqui. Eu vou tentar ligar também. Ai, ai, ai. Morri. Que inferno isso. Ai. Não, 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 não. Ah, morri, velho. Cai. Ó, porcaria. Eu tô sem... Pula, pula isso. Pula isso, mano. Eu tô sem habilidade ainda. Eu tô indo aí te reviver, mano. Tá, eu tô só caído. Ponta, tá de pé ainda? Tô. Ou joga uma maleta aqui e vai embora. Não sei como que tá... Ih, rapaz. Calma. Eu vou esperar ele atirar, mano. Nossa, não morri ainda. Não morri. Vai, Alan. Cadê ele? Cadê ele? Se vira. Se vira. Ô, louco, hein. Boa, tá tranquilo, velho. Ai, não tem como sair daqui, mano. Levantei. Era aqui que tinha a torreta? É, eu acho que... Será que é isso aqui? Vamos ver. Já me perdi aqui. Não! Tem uma aqui, tem uma aqui. Tem? Ai, droga, 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 droga. Nossa, eu caí, mano. Filho da mãe. Caramba, velho. Sai, sai, sai. O centro aqui, ó, o meio do mapa, ele é excelente pra gente ter todos os pontos. Eu tô bem na torreta, velho. E eu não tô deitado. Tô só... Relaxa, tá aqui? Boa, velho. Moço, ativa aí o agulho e corre. Nossa, será que ativei, velho? Ativou, ativou? Ativou. Ativou, ativou, velho. Eu tô morrendo, não. Eu tô morrendo. Vai. Caraca. Corre daqui. Tem outra aqui perto, eu acho. O bagulho é a gente tentar ativar tudo ao mesmo tempo. É um pro cara. Tá bem, ó? É. Cara, ó, o centro do mapa é o que há, velho. Boa, ativei outra. Pô, é infinito esses negócios? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei, mano. Tem várias aqui, tá ligado? Eu só vejo uma cada vez que eu olho. Ó, eu acho que eu... Será que isso é uma torreta? É, mas tá quebrado isso aqui. Essa tá quebrada. Acho que tão pegando fogo e tão quebrado. Eu acho que já era, então. Não, deve ter outra, mano. Certeza. Caramba, velho. Ô, o bichão tá perseguindo eu. Legal, velho. Ele tá com o escudo ainda ou já era o escudo? Já era. Não, não, ele tá acabando, tá acabando. Não, ele tá com um filetinho no escudo. Ah, eu acho que ainda tem um ali, velho. Vamos lá. Se tiver mais uma torreta, vai acabar o escudo dele. Ah, tem uma aqui. Tem? Eu acho. É, eu acho que é a última. Ele tá mirando em mim, é porque deve ter. Ah, não, essa aqui tá explodida já. Droga. Cara, não tem nenhuma aqui onde eu tô. Vou atirar nele. Vamos ver se quebra esse escudo aí. Vai, mete bala nele. Ai, caramba. Cadê essa porcaria? Esse aqui já tá explodido. Ai, socorro. Cai. Ó, eu caí também, droga. Nossa, ele atirou em mim e não ala ao mesmo tempo. Monta não, morra. Eu falei pra vocês ficarem no centro aqui, velho. Vocês não ficaram, mano. Tu não tá com a habilidade ainda, velho? Ainda não. Faltam mais da metade ainda. Vou tentar... Ai, não, não, não é certo. Tá, eu tô aqui ainda. Eu tô procurando quem tá mais próximo aqui, velho. Eu tô tentando descer. Eu tô tentando chegar aí perto. Ah, boa, boa. Vem cá, vem cá, Alain. Vem cá. Isso. Não, tranquilo, tranquilo. Caraca. Deixei só ele sair daqui. Calma, deixa só ele sair daqui. Uhum. O helicóptero tá em cima de mim, mano. Ai, meu Deus. Conseguiu rever? Não. Não, ainda não. Ai, porcaria. Eu vou morrer também. Ai. Pior que essa reanimação agora demora, né? É, eu caí. Tranquilo, a gente vai aí. Beleza, mano. O Alain reviveu? Sim, sim, boa. Ai, caramba. Aqui, Alain. Aqui dentro tá tranquilo, ó. Ah, tem reabastecer aqui. Show. É, foi o que eu falei pra vocês, ó. É, eu tava perto do caminhão, achei que era lá. Ó, então você fica de olho aí que eu vou lá no Assas. Eu acho melhor você ir lá no Assas, que ele tá muito em cima de mim, velho. Tá, beleza. Olha lá, Alain. O problema é que eu tô bem embaixo do helicóptero. Ah, não, ele saiu, boa. Tá aí mesmo, tá aí mesmo, Alain. Ele tá me quer, ele tá me quer. Ele tá me quer. Alain, se tu ver o missal, ele sai por aí. Se tiver vermelho, ele só pula. Não me revive, não. Ele tá vindo aqui. Tá não, tá não, tá me olhando. Aqui, bestão, aqui, bestão. Bestão, aí, boa. Nossa, eu morri. O quê? Ele vai acontecer? Nossa, velho, ele se sentiu muito rápido. Ah, essa foi roubada, hein, velho. Eu já caí, já. Já caí, já. Tô sem vida. Eu tô tentando voltar lá. Nossa, mano. Você já caiu sem vida? Já. Meu Deus. Ih, pior que não dá pra descer aqui, ele vai me matar aqui. Ô, Monta, fica correndo até tu ter... Não tem habilidade de me reviver, não? É, então. Fica correndo até tu ter habilidade e revive o Alan. Mas ele tá andando ainda? Tá, ele tá andando ainda. Eu que tô caindo. Cara, vai demorar muito. Alan, eu tô debaixo de você aqui, cara. Putz, eu não consigo descer. Não sei nem se vale a pena você... É, não é bom tu subir, não, Monta. Tá, mas esse bank dele vai ficar sozinho lá. Olha, caí. É, agora já não ia dar também. Por pouco. Vai lá, reviver aí. Cadê ele? Tá dando a volta ali. Monta, 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 pula, 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 pula lá. Ah, tentei. Os pulos dele é muito mongol, cara. Ele bate na caixa e fica lá travado. Segura a bola aí. Ah, cara. Ó, vamos fazer o seguinte. Realmente, vamos ligar as três ao mesmo tempo. Cada um fica num ponto. Sim. E quando todo mundo falar já, a gente liga ao mesmo tempo. Beleza. Ó, vamos para o centro do mapa. Lá tem caverninha para a gente. Aí, tipo, aí cada um só se espalha. Ó a formiguinha. Vambora, vai lá para o meio. Vai para o meio. Beleza. Para o meio agora? É, para o meio. Ah, tá, tá. Eu nem sei onde é o meio, mano. Então só segue. Só segue, hein. Tá certo, vamos lá. Nossa, porra. Que isso? Eita. Ó, eu estou no meio aqui já. Esse é o meio. Derruba aquele desgraçado arrogante do meu. Foi. Tá. Então, olha só. Tem três saídas nesse meio. Eu vou para essa da direita. Eu vou para essa aqui onde o Assassin está morto, claro. Tá, peraí. Então eu tenho que olhar onde tem um aqui para mim. Deixa eu olhar. Tá, já achei. Pode, vai. Bora. Foi. Já chega e liga. Vamos lá, moço. Calma aí. Ai, meu dozeiro está para cima de mim. Ai, é, é. É, vocês dois vão ligar. Eu caí aqui. Não deu nada. Morreu? Assassin, eu estou aqui. Assassin. Assassin. Estou só te esperando. Já, relaxa. Que isso, Assassin. Que volta que você deu, cara? Eu ia nessa que tu foi. Pô, mano. Essa é mais perto de mim. Tudo bem. Vamos lá. Vai, vai. Vai. Do três. Um, dois, três. Liga aí, moço. Estou ligando. Liguei. Liga o seu logo, Assassin. Liga a porcaria. Liga. Assassin, liga logo. Liguei, 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 liguei. Vai reviver o Alan. Vai, ele não pula daqui. É, tenta me reviver aí. Deixa eu ir no Alan. Bora. Vamos lá, Alan. Cadê você? Tá. Nossa, eu estou lá. Morri tentando subir nesse cara. Estou chegando, estou chegando. Cara, não está funcionando, velho. A gente está ativando um por vez. Quem tiver, se tiver habilidade, usa aí. Habilidade não, mas está tudo caído. Pô, por que eu morri do nada? Ah não, cara. Esse jogo eu não estou contra ele não, cara. Minha vida estava toda cheia ainda. Eu não estava levando tiro. Estava escondido atrás de um painel. Tá, ele deu as costas para tu. Vamos lá. Vai, vai, que ele está para cima de mim aqui. Ativou aí, Alan? Não, não. Não dá agora. Ele está mirando em mim. Relaxa, relaxa. Não vai dar ainda. Eu vou encontrar outro aqui. É, a gente tem que ativar na hora certa. Juntos. É. Ah, ele desistiu de mim aqui. Eu estou procurando outro. Eu acho que eu sei onde tem. Calma. Deixa eu ver se aqui tem mesmo. É, aqui tem uma, velho. É só me avisar que eu ativo ela. Não era para ter se protegido lá da caixa. Era atrás da caixa. Que saco. Deixa eu ver aqui. Ah, ele está mirando em mim. Não, 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 não. Está mirando em mim, está mirando em mim. Eu achei uma, eu achei uma. Achou? Ponto que zé, Alan. Foi. Vai. Vai, meu filho. Ligou as duas? Liguei, liguei, liguei. Ai, droga, 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 droga. Boa. Boa, me salvei. Caraca, mano. Lá, correu. Boa, ele levou bastante dano agora. Ainda está de pé aí, Alan? Estou, estou. Estou morto, alguém puder me salvar lá. É. Eu vou tentar ir para o meio para ficar seguro. Nossa, ele está atirando em tu, o montão. Não dá, não. É. Então, deixa. Vai atirando ele aí. Eu estou retando vocês dois. Ô, assassino. Deixa que eu vou lá. Corre. Ai. Valeu, valeu, valeu. Que aquilo é capaz. Ai. Cadê ele? Cadê ele? Ó, eu consegui tirar quase uma de blindagem dele ali, só atirando, né? Ficou meio escondido aqui. Ih. Meu Deus. Cara, eu acho que a gente já perdeu, mano. A gente tinha que... A nossa estratégia foi toda para o buraco. Tinha que ser... A gente tinha que ligar tudo, tudo junto. Eu sou a favor de dar a re-kit. É pra ir. Eu caí já. Todo mundo caiu? Vocês que sabem. Eu caí. Eu caí. Quer que eu caia aqui? Para recomeçar... Cara, eu acho o seguinte. Acho melhor para o próximo episódio. Beleza. Tá, porque, galera, já ficou uma hora isso aqui. A Ubisoft fez um negócio totalmente desnecessário, de novo, com essas porcaria de dificuldade, entendeu? Mas a gente vai com a estratégia no próximo episódio. Então, parte 3, logo, logo, a gente vai estar aqui. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Alô!